Os primeiros 45 minutos foram de domínio do Azulino do Litoral. O Barras, com o elenco repleto de garotos, se defenderam bem e conseguiram terminar com a igualdade de 0 a 0 no placar do primeiro tempo. Na etapa final do jogo, o time do Barras voltou com mais consciência e passou a arriscar mais em jogadas que levavam perigo à meta do goleiro Rodrigues. E de tanto tentar, o time varrense abriu o placar aos 25 minutos. Com Adriano Baiano, que de cabeça mandou para o fundo da meta do Tubarão. Com a desvantagem no marcador, os jogadores do Parnaíba tiveram que correr atrás do prejuízo e quase empataram o placar aos 37 minutos. O árbitro viu o zagueiro Anderson puxar a camisa de Fabinho e marcou o pênalti. O árbitro acabou expulsando o zagueiro do Barras. E quem foi para a cobrança do pênalti foi o próprio Fabinho, mas cobrou mal e mandou para fora pelo lado direito da meta. Quando o jogo se encaminhava para o fim, com o placar favorável para o Barras, eis que em cobrança de escanteio, o Tubarão conseguiu o gol de empate. Aos 45 minutos, Rian efetuou a cobrança de escanteio e Luciano, de cabeça, garantiu o empate ao atual campeão piauiense. Placar final, Barras 1, Parnaíba também 1.